Você se lembra quando a gente brigou por uma besteira Até parece que aqui ia durar uma vida inteira Você só queria, meu bem, e na hora eu não enxerguei Pai, de tudo não, mas o coração derrete feito uma manteiga É só falar que tirei dez que me aponta pra família inteira Se você soubesse que o meu maior espelho na vida é você Tem coisas que não vão mudar Filho, leva o casaco que vai esfriar Acorda, você vai se atrasar A gente pode até crescer Mas sempre vai ser chamado de bebê E o que eu quero ser? Eu quero ser o teu maior orgulho Eu quero ver sorriso no teu rosto Eu quero dividir minhas orquestras Quero ter o colo pro meu choro Eu quero ser o teu maior orgulho Eu quero ver sorriso no teu rosto Eu quero dividir minhas conquistas Quero ter o colo pro meu choro Mãe, eu amo você 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 Coisas que não vão mudar Filho, leva o casaco que vai esfriar Acorda, você vai se atrasar A gente pode até crescer Mas sempre vai ser chamado de bebê E o que eu quero ser? Eu quero ser o teu maior orgulho Eu quero ver sorriso no meu rosto Eu quero dividir minhas sombistas Quero ter o colo pro meu choro Eu quero ser o teu maior orgulho Eu quero ver sorriso no teu rosto Eu quero dividir minhas sombistas Quero ter o colo pro meu choro Eu quero dividir minhas sombistas 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 Amém.